Hoje é nóis Hoje o frevo nóis domina Os pai vai passar mal Quando vê nóis Chega fecha o clima Os pai vai passar mal Os pai vai passar mal Quando vê nossa alegria Virou rotina Então deixa eles ficar de cara Deixa eles ficar de cara Abra lá pra nós Então deixa eles ficar de cara Deixa eles ficar de cara Abra lá pra nós Mas quem diria? Olha nóis aqui de novo Com a gente só os loucos Fazendo essas dona virar Deixa ela se envolver Vivendo de prazer Que a vida foi feita E você errou Os pai ficou de cara Quando viu que nóis chegou De naveira rebaixada Não dá nada Deixa ela se jogar Porque aqui o bonde é forte Bota os grave pra trincar Hoje é nóis Hoje o frevo nóis domina Hoje o frevo nóis domina Hoje o frevo nóis domina Os pai vai passar mal Os pai vai passar mal Os pai vai passar mal Quando vê nóis Chega fecha o clima Os pai vai passar mal Os pai vai passar mal Quando vê nossa alegria Virou rotina Então deixa eles ficar de cara Deixa eles ficar de cara Abre ela pra nós Então deixa eles ficar de cara Deixa eles ficar de cara Abre ela pra nós Hoje a noite chegou E vamos dar um rolé Já combinei com os mano E as mina sabe qual é E a melodia perfeita Pra quem já me perguntou Vou responder com orgulho É o ronco do meu motor Eu vou do jeito insano Que eu sei que elas gostam E nesse frevo insano Já defini minha rota De compromisso marcado Eu já sei o que vai dar Posso ficar com você Mas não vai se apaixonar Abre a aula que é nóis Olha o leque do poder Eu e a morena a sóis Logo no cine privê E se ela não topar O que que tu vai fazer? Em casa eu tenho o harem Pra me satisfazer Os pai vai passar mal Os pai vai passar mal Pra rolar com a gente aqui Tem que ter moral Mas minha cola é mal O leque sué e uau Vamos ver minha conduta já Já que julga mal Os pai vai passar mal Os pai vai passar mal Quando vê nóis Chega fecha o clima Os pai vai passar mal Os pai vai passar mal Quando vê nossa alegria Virou rotina Então deixa eles ficar de cara Deixa eles ficar de cara Abre ela pra nós Então deixa eles ficar de cara Deixa eles ficar de cara Abre ela pra nós Hoje é nóis Hoje o frevo nós domina Hoje o frevo nós domina Hoje o frevo nós domina Então deixa eles ficar de cara Deixa eles ficar de cara Então deixa eles ficar de cara Deixa eles ficar de cara Então deixa eles ficar de cara